E aí povo, hoje eu vou falar sobre o Canvas. Esse Canvas é um famoso elemento que todo mundo resume HTML5 a partir dele, de tão útil que ele é, digamos assim. A HTML5 é muito mais que simplesmente o Canvas, mas como o pessoal usa ele para todas as coisas que eles pretendem da HTML, como desenhar gráficos, exibir algum tipo de vídeo especial, etc. Bom, ele é um elemento extremamente importante. Ele foi introduzido recentemente. E ele é bastante útil, exatamente para isso que eu falei para vocês, desenhos, gráficos e várias outras coisas. A grande desvantagem dele para a maioria das pessoas é que ele não funciona naturalmente sem que você use programação. E é isso que nós vamos abordar aqui. Esta é uma página que tem a referência de todos os métodos usados pelo objeto. Quando eu falo método, são essas funções aqui, que fazem coisas tipo desenhar linhas, desenhar retângulos, colar imagens, desenhar textos, preencher e algumas coisas mais complicadas aqui. Para quem já usou isso no Flash, é uma cópia completa de todos os métodos que eram usados dentro do Flash para desenho. A diferença que o Flash podia fazer é que em qualquer lugar, no negócio de HTML, nós precisamos do Canvas. Há algumas outras funções aqui. A manipulação de Pixels, eu por exemplo, não curto muito. Acho elas meio excessivamente milaborantes. Mas isso aí não convém explicar agora. Vou explicar para vocês como fazer o uso básico do Canvas. Vamos inicialmente pegar... Vamos fazer mais aqui... Deixar de fundão... Vou deixar esse fundo aqui, só para vocês terem uma noção de como é que funciona o Canvas. Eu estou adicionando esse fundo por causa disso. Isso aqui é um padrão que nós podemos adotar constantemente. O Canvas suporta que você coloque um conteúdo para navegadores que não suportam essa tag. Você pode tranquilamente substituir esse conteúdo aqui por um filme Flash, ou vídeo no YouTube, ou qualquer outra coisa. Ou até GIFs animadas. Não que isso seja bom, né? São pesadíssimas. Aqui, já temos a referência do Canvas já sendo realmente desenhado aqui. Ele é transparente, na verdade. Esses parâmetros que eu estou colocando aqui... 28 são relativamente obrigatórios para nós, porque se você omitir eles, o tamanho fixo do Canvas vai ser de 200 por 200. Isso, se você estiver desenhando um Canvas, se você mencionar com CSS, assim, para que tenha 500 por 600, por exemplo, só na sua página... Vai fazer um gráfico bem feinho, ele vai ficar esticado... Porque o Canvas real vai ser só de 200 por 200. Então, a gente sempre usa na medida final, a medida certinha. Vou colocar 300 aqui. Pronto. Me dá uns pausinhos de desenho aqui, de vez em quando. Agora temos o nosso Canvas aqui. Como eu mencionei, ele só pode ser manipulado por programação. Assim, ele não serve para quase nada. Como você sabe, eu prefiro a CoffeeScript. Vamos trabalhar em cima da função de carregamento da página, né? Toda vez que a página é carregada, nós executamos essa função. E agora... A primeira coisa que eu faço é sempre limpar esse logzinho chato. Vou vir ali para o meu console. A primeira coisa a fazer é procurar o objeto Canvas dentro da nossa página HTML. Então, vamos pegar o objeto documento que está presente na JavaScript. E usar o método catlementById. Esse catlementById vai simplesmente ser a ID definida aqui no Canvas. Todos sabem que todo elemento na página HTML só pode ter uma única ID. Então... Nós já temos ele aqui em mãos. Com isso eu não faço nada. Eu preciso trabalhar em cima de um contexto. Canvas, né? O contexto é o objeto Canvas. E eu tenho que pegá-lo. GetContest. 2D. Quer dizer que eu vou manipular o objeto com os gráficos bidimensionais. As outras opções possíveis são só o WebGL. Agora, a primeira coisa a fazer geralmente com o objeto Canvas é limpar ele caso tenha algum desenho anterior. E isso nós fazemos assim. ClearHect. As coordenadas superior esquerda, que são esse ponto aqui. E a inferior direita, que é esse ponto aqui. Eu posso usar o próprio Canvas. Isso aqui faz ele limpar. Vou desenhar agora um retângulo preenchido. Um texto. FileStyle. FileStyle. O inglês está ruimzinho de manhã. Preciso de café. Amarelo, né? Vamos deixar mais. O FillStyle você precisa dele para definir qual vai ser o preenchimento de qualquer forma. Sem isso ele não vai desenhar nada. Agora vamos desenhar um retângulo. Fill. Rect. Vamos começar aí na coordenada 10, 10. E ele vai ter 200 pictures de largura por 150 de altura. Tcharam! Esse é o nosso picture bem desenhado. E agora vamos fazer outra coisa. Vamos desenhar aqui uma imagem. Escolhemos uma imagem qualquer. Pegar uma mais levinha. Para quem não está vendo o meu Dropbox aqui. Eu sempre tenho uma opção aqui ó. Copiar link público. Aí eu tenho o link externo para esse elemento do Dropbox. Vamos começar o desenho da imagem. Primeiramente eu preciso de uma imagem para desenhar. Na JavaScript. Eu faço isso com o New Image. E aí esta imagem eu preciso carregar de algum endereço. É a mesma propriedade que você tem na TARC. Joga String aqui. Com isso eu vou desenhar no Canvas. Contexto. Draw. Image. Este é o image que precisa da imagem. E a coordenada onde vai ser inserida. Agora observe com calma. E onde está a nossa imagem. Isto vai acontecer normalmente o tempo inteiro. Muita gente. Programadores que vem de outras linguagens. De desktop. Ou programadores iniciantes. Vocês não entendem alguma. Uma coisa peculiar da internet. De programação web. De programação fluente. Que ela não é linear. Quando eu quero trabalhar com uma imagem. Inicialmente eu preciso que essa imagem. Seja carregada de um servidor. Que não é o servidor local. Então ela não é disponível instantaneamente. Ela precisa ser carregada da internet. Ser localizada na rede. Um pouco. Requerida pelo servidor. Depois enviada pelo servidor. Por algum caminho qualquer. Que esse processo pode demorar. Vários segundos. Isso quer dizer. Que quando eu mando desenhar a imagem aqui. Ela não existe. Ela não foi carregada ainda. Então. Toda programação web. É sempre baseada em eventos. Como eu fiz aqui em cima. O carregamento da página. E eu. Executo essa função. Isso me garante. Que ela vai ser executada. No momento que existir. Essa tag canvas aqui. Dentro do ambiente da página. Mesma coisa com a imagem. Notem. No caso dela. Tudo que temos que fazer. É usar o método. Unload. Unload da própria imagem. Vai me trazer. Notem. O. O. A setinha cheia aqui. Ela vai permanecer. O contexto das variáveis. Que estão na função. Chamadora dela. Agora. Eu vou pegar isso aqui. Esse contexto. Vou jogar aqui. Tcharam. Quando ele conseguiu carregar a imagem que estava nesse endereço. Ele chamou essa função interna. Isso é uma função. Dúvidas? Quem conhece. Quem conhece o javascript. Declaradamente. Isso aqui. É uma função. Unload. Ele recebe uma função. Essa. Esse objeto. IMG. E o contexto. Eles estão no escopo conhecido aqui. Então. Eu não preciso. Fazer nenhum avarejo. Para acessar eles. Basta referenciais aqui direto. Agora. Vamos supor. Que eu queira. Desenhar essa imagem. Apenas um pedaço dela. Por exemplo. Se eu quero fazer um. Algo como. CSS sprites. Ou um. Mapa de tiles. Para videogame. Eu. Vou usar uma imagem grande. E usar só pedaços dela. A função. Dory image. Consegue recortar pedaços de uma imagem. Vou fazer isso dessa forma. Vou pegar a. Coordenada inicial. Que eu quero executar o corte da imagem. E o quanto dessa imagem. Eu vou querer cortar. No caso. Eu vou pegar um. Retângulo aqui. De 64. Por 64. E eu vou dizer. Onde ele vai ser posicionado. Na página. Eu vou colocar. Na posição. 20. 20. Deu um pequeno erro aqui. Deu um pequeno erro aqui. Listo. Eu posicionei ele. Na posição. 20 e 20. Mais ou menos aqui. Aqui. Eu recortei da imagem. A partir do ponto. Zero. Zero. Dela. Que seria essa parte aqui. Até. O ponto. 64. Em x. E 64. Em y. Eu recortei. Só esse pedaço. Um slice. Da imagem. E eu posicionei ele. Na posição. 20 e 20. Da minha página. Quer dizer. Do objeto canvas. Desculpe. 20 e 20. A partir do zero. Aqui. No canvas. Vou colocar. Na posição. 30. E eu preciso. Também. Dar. A quantidade. De pixels. Que foram. Cortados. Da imagem. Se eu quiser. Alterar. Esses valores. Que eu digitei. Aqui. Eu vou. Redimensionar. Essa imagem. Recortada. Daquele. Mesmo. Pedacinho. 64. Que eu. Cortei. Da imagem. Só. Que ele. Foi. Redimensionado. O dobro. Dele. E esse. É o básico. Da. Tag canvas. Que você. Vai usar. Para trabalhar. Com desenhos. E outros gráficos. Próximas aulas. Vou falar sobre. Como usar ela. Para animação. E outras coisas. Espero ter. Ajudado vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.